Copa do Mundo Brasil contra a Croácia Nossa, que saudades do Ronaldo Fenômeno, viu? Rodrigo, você não, você não, troca, troca De novo? Vai o Ronaldo Fenômeno Puxa saco Ronaldo Fenômeno, bate você Eu? Você não erra, pô, bate você Deixa comigo, professor Sou o Ronaldo O Fenômeno vai pra cobrança Ronaldo Fenômeno Como assim? Muita demora pra cobrança do pênalti Vamos, Ronaldo, faz esse, Ronaldo Pé direito, batiu, bateu Brasil Ei, Tite, vem direito para o Mundo Ô, Tite Socorro, socorro, socorro Socorro